Gabriel? Você tá nindo, né? Bom bom? Foi na roça E a mamãe foi gravar Oi, bom bom O que você acha da gente levar ela pra fazer foto com o papai Noel junto com as crianças no chão? Nunca atuar aí? Pode! Coloca chapazinho de natal, né, Liz? Não é? Vou pegar tão lindo, neném Bom bom, é tão linda, não é, gente? Olha o meu edifício que fizeram por ela E a Olivia tá gringando Atende, porque as crianças foram pro parquinho sozinha Elas foram? Foram Oi, Olivia Gabriel! 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 O que ela fez dessa vez? Arrumou briga, né? O que ela fez? O que? É a gangue? É a gangue? O que tá acontecendo, Olivia? Um carro Ai, meu Deus, Gabriel Vocês são pro parquinho? Onde vocês estão? Vem! Vem! Vem, Gabriel! Vem! Vem! Ai, meu Deus, vamo! 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 Um chinelo, Gabriel! Um chinelo! Vamo! Ai, meu Deus, tem muito carro As crianças ali, ó As crianças ali, ó Estão todas desesperadas Meu Deus! Cadê a Heloísa? Não tô vendo a Heloísa Cadê a Helo, gente? Cadê a Helo? Ah, como assim? O gang tava chamando ela E ela foi e puxou ela E ela só foi Meu Deus, Gabriel Vai ter que ligar pra polícia O que é esse o seu pescoço? Eu vi Ah, tá A gente falou pra ela Pra ela não ir, mas ela quis Ela foi Não insistiu Vou ligar pra polícia Liga pra polícia Liga pra polícia A gente precisa de ajuda, na verdade, Gabriel Será que é alguma coisa da gangue? Eu acho que não Ela só sabe que existe A gangue não sabe que existe Ah, mas vai que tem algum irmão Alguma mãe maluca Gabriel, e se a gente tentar ir atrás da gangue No parque da gangue Será que eles têm a ver com isso? Só pode Liga pro Jota Tem que ter um carro branco O senhor e o Gomes são um carro branco O senhor e o Gomes tem um carro branco Eu vou ligar pra ele E outra? Por que você não ligar pro Jota? Meu Deus do céu Liga pro Jota Ele é polícia E tem que avisar o Jotinha também, né? Não sei se ele tá em Londrina Acho que ele não tá em Londrina Ele falou pra ele que ia viajar Ai, meu Deus do céu E agora? E agora? A gangue, será que ela quer ver alguma coisa? Então liga pra Eloísa Alguém tentou ligar pra Eloísa? Ver se ela atende? Ela não atende Eu já tinha que ligar três vezes pra ela Ela não atende Ai, meu Deus E agora? E a gangue? Quer ir atrás da gangue? O que a gente faz? Quer ir na polícia? Vamos atrás da gangue, Bruno Como vocês sabem alguma coisa? Eles sempre sabem a fofoca do bairro Gabriel, será que elas vão tá aqui? Elas sempre tão aqui, né? É esse o covil da gangue, gente O beco Vamos ver se a gente encontra elas por aqui É minha última esperança Na outra pracinha elas não estavam Meu Deus, cadê? Aqui na viela? Na viela não tão Não, aqui no beco Ali as gêmeas Ah, elas tão aqui As gêmeas Vamos lá conversar com elas Vamos Vamos, gente Vamos Ei, vocês Ei Não adianta correr Porque a gente tá de carro A gente vai atrás Elas não tão correndo, Bruna É só parar O que vocês fizeram com a Eloísa? Onde vocês colocaram a Eloísa? Onde vocês colocaram a Eloísa? Ah, você faz de sonsa agora, menina Agora vocês vão fazer de louca? Vai saber que não sabe quem é a Eloísa? Tá Tá Você mesmo Cadê a Eloísa? O que vocês fizeram com a Eloísa? Não sei Mas ela vai ter mais nada com ela Esqueceu? Então a Manu Pucca Ou a Letícia Ou a Esther Porque a Eloísa foi sequestrada lá na pracinha Um carro branco se enfiou lá dentro Então vocês têm alguma coisa a ver com isso Eu tenho certeza Ela tá na pracinha A gente tá aqui Não foi a gente A gente não vai fazer nada Ainda mais que aconteceu com a Alicia A gente não tava se achando com vocês É Sei 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 Ela foi levada As crianças falaram que ela foi sequestrada E ninguém faz nada aqui nesse bairro pacata Não sei vocês Então fala a verdade Senão eu vou chamar a polícia O Gabriel vai chamar a polícia A gente não vai fazer mais nada A gente não vai fazer mais nada Ela quase morreu É, a gente pode ajudar Mas primeiro um pedido de desculpa Porque ela tava no nosso parquinho Verdade Aqui no nosso parquinho Ah, parquinho Deixe que tem no parquinho de vocês Vem cá O que foi? Você acha que dá pra acreditar nessas meninas? É, acreditar a gente nunca acredita muito, né? Você quer entrar lá dentro E ver se ela não tá dentro do covil? Pode ser Vamos Eu vou lá Quer que eu vá também? Não, não Aqui é da gangue Aqui, aqui é da gangue Então se vocês querem ajudar Deixa eu ver se ela não tá aqui É Vocês querem provar que tá falando a verdade? Deixa o Gabriel olhar o covil Não mexe nada Aqui não mexe nada É Entra, Gabriel, entra É um amiguinho, né? Quer que eu vá também? É alto Eu não consigo pular isso aqui Olha A gente não dirige Vocês não dirigem? Vai me falar que vocês não têm irmão? Ou a Manu Pucca? Ou a Letícia? Não foi a gente Vocês que nem entendam Não foi a gente E aí, Gabriel? Não tem nada aqui não Certeza? Não O que vocês veem, hein? Engraça numa casa abandonada, hein? Qual que é a graça desse seu clubinho de vocês? Dá medo das pessoas A gente fica aqui Ninguém vê como é abandonada Por isso não tem comigo aqui Nossa Tá tudo fechado Tudo alimentado Mas acho que elas vão falar a verdade, Bruna Então, vambora? Vambora Eu acho que a gente vai ter que abrir um beão na delegacia Cadê a Heloísa? A gente vai junto É porque ninguém é mais malvado que a gente Você tem que saber quem foi E tá roubando nosso papel, né? Tá bom, né? Ah, tá Às vezes ajuda, né? Tem umas vilã Ai, vambora Vamos pra polícia Eu não acredito que a polícia não nos levou a sério Como assim? Eles falam que a gente já foi 21 vezes lá esse ano E que a gente reclama dos barracos do barco Falam que a gente é barraqueiro Mas, gente, barraqueiro A gente sempre acontece essas coisas que a gente Se a polícia não pode resolver Quem que vai resolver? A gente não devia ter ido junto com as gêmeas da ganha Porque eles sabem que a gente vive brigando com as crianças Bruna Quem que é? É o Jotinha Será que ele sabe de alguma coisa? Ele tá aqui na frente, ó Meu Deus Jotinha Ah, Bruna Você sabe de alguma coisa? Eu sei As meninas fizeram fofoca que a Elô foi levada É, eu vim aqui pra salvar ela Mas como assim salvar ela? Como assim levaram minha princesa Eu vim aqui salvar ela Seu pai vai ajudar? Porque a gente foi na polícia e não levaram a gente a sério Seu pai tá viajando ainda, né? Tá Oh, meu Deus do céu E agora? Só que a gente tem um grande problema, Jotinha A gente não sabe onde ela tá Simplesmente ela tá desaparecida E o carro levou E ela foi levada na rua Não tem sistema de câmera Não tem nada Ah, tá Mas eu sou um herói sem capa e eu consigo rastrear ela Que? Como assim? Rastrear? Que estranho isso aí É meio estranho, né? Como assim rastrear? Eu consigo rastrear ela pelo meu celular Por que você consegue rastrear ela pelo seu celular? Então, né? É que eu queria ver na onde que ela ia Então eu consigo rastrear ela Jotinha, seu stalker perseguidor maluco Ela tem sua localização também? Não Jotinha Jotinha Que feio Seu doido Mas eu sempre falo pra ela na onde que eu tô Ai, que bonitinho Que fofinha Terceiro celular, daqui Entra no carro aí, vai É, vamos rastrear ela agora Daqui, daqui, daqui Vambora, hein? Vamos, vambora Entra aí As gêmeas tá aí também Vambora Ai, meu Deus do céu E agora, Gabriel? Vamos descobrir onde que a Luísa tá Tá conseguindo localizar, Gabriel? Eu acho que mais ou menos, Bruna Parece que tá aqui no bairro No bairro? Ô, Jotinha, né? Como assim? Mas você hackeou Você hackeou o WhatsApp dela? Ah, eu tenho minhas manhas, né, Gabriel? Ai, Jotinha Vai ser pedido junto com o pai, né? Porque o pai é policial e ele hackeia Mas ele tem mentido Mas ele tem medo de perder a Luísa Porque ele sabe que você não tinha salmigo, né? Ah, menina, você sabe Fica quieta, gente Fica quieta, né? Olha o seu jeito Fica quieta Não Peraí, Bruna Aham Fala que é esse carro branco aqui na frente Esse? É Então vamos lá É, as crianças falam carro branco Tá virando aqui, Bruna Ai, meu Deus Será que é um sequestrador? Não Tá fugindo com a Eloísa Tá fugindo com a Eloísa Vai, Gabriel Segue esse carro Segue esse carro Tá indo Virou Vai, Gabriel, acelera Vai, 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 vai É, esse mesmo, Bruna Virou aqui também Virou aqui também? Virou Ai, meu Deus Meu Deus Gente Quer que eu vou olhando Tá virando aqui também Tá virando aqui, meu Deus Cadê? É, menina Pensei que você não era corajosa Tá perto do beco Tá perto do beco É coisa da gangue Fala a verdade Tá perto do beco Tá perto do beco Fala a verdade Como que a gente Ai, Manupuca Ai, meu Deus Será que é parente da Manupuca? Ai, meu Deus Será que é um bêbado? Ai, meu Deus Eloísa Eloísa Ai, meu Deus Pô, pera Fala esse carro Vamos descer Segura isso aqui Segura isso aqui Só, 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 só Vamos Ei Tá dando ré, tá dando ré Corre, Jotinha Corre, Jotinha Mas ele é policial A gente vai prender você É, para esse carro Gabi Gabi Eloísa Você tá de boa com ela? A gente tá te ligando igual louca, menina Atende Eu falei pra ela não atender Por que você falou pra ela não atender? Dá licença Você tá roubando a criança? Ela tá roubando a criança, ela é minha irmã É, mas você pegou ela na praça Primeiramente Menina, você é louca? É, minha irmã É o crush dela, é o Jotinha Seu crush? Como assim seu crush? Você tirou o carro dela Como assim seu crush? Você não me conta Primeiramente Primeiramente, de tudo Você acha que eu não vejo? Você acha que eu não vejo? O quê? Os vídeos Você não acha que eu tô vendo minha irmã que quase morreu? Ah Ah, não Ela foi picada por escorpião, tá? Ela foi espancada Você não me contou Eu não te vi culpa Não é você que cuida dela? É Por que você não me ligou? Mas eu tentei, eu te mandei mensagem Você não atendeu Eu não vi não Você tinha que ter ido lá na minha casa me contar Foi picada por uma bebida Ela é alérgica Ela quase morreu Eu sei, eu não sabia E a história da cabeça dela na piscina E a história da cabeça dela na piscina? Você não me contou Então, né? Mas eu socorri ela Levei ela pro hospital A gente cuidou A gente deu um jeito Deu um jeito? É Você quase morreu várias vezes Ela tá fazendo perigo na tua mão Mas é que aqui no bairro tem a gangue Inclusive essas aqui Mas aí Pegou a chave no meu papo Hã? Pegou a chave no meu papo Tá certo ele Onde você vai com essa criança? Legalemente O que você quiser, né? Porque você pegou uma ideia Que a gangue não teve E tipo assim Vai pra si, né? Você pensou numa ideia Que a gente não pensou Quem é você? Eu sou a irmã dela Essas gêmeas são do bairro aqui Da gangue Eu sou a irmã dela E eu tenho a guarda dela E agora Como eu fiz a coisa Ela quase morreu na tua mão Porque você foi muito irresponsável Cuidando dela Eu achei que você cuidasse bem Mas eu cuido bem Eu levei pro hospital Eu cuidei Eu dei comida Carinho Levei pra escola Eu confiei ela Nas tuas mãos Mas olha o tanto de coisa Que aconteceu Mas a culpa não é minha A culpa não é nossa E ela é feliz com a gente Ela é feliz na mansão Kids Tem umas inimizades De vez em quando Com o povo do bairro Mas tem o crush também Tem o namoradinho Ela tá feliz Crush também Esse crush Ninguém me contou essa história É A gente quer ser a Luísa namorada Sabe? Não, a gente também não Mas é que o chatinho é legal Entendeu? Eu sou muito legal E quantos você tem? Tenho 11 Qual a sua intenção fala? É... Namorar com ela É que a Luísa É meio difícil Entendeu? É Ela é minha irmã Então Aí ela não aceita muito bem Mas ela também Se o chatinho conversa Com a menina Ela bate nele É uma situação meio difícil Tá, mas enfim É... Vou levar a Luísa Levar pra onde? Vou levar Eu vou Pra casa do seu pai Não Minha filha A gente acha um monte de plano Pra bater nela Te bater na Luísa Você tá louca? Não Você tá louca? Vai bater na ela Vai passar isso pra mim primeiro Tá louca? Filho Você Ah, fica quieto menina Vai pra lá Nós tá tentando resolver Resolve isso Eu não sei Gabi, calma Ela não vai resolver Eu vou Eloísa Desce desse carro E vem aqui conversar Vem aqui, Eloísa Não vai não Vem aqui, Eloísa Vai, Eloísa Ela tá querendo te levar Da mansão kit Você quer ir embora? Desce aqui Vai, Eloísa Vai fazer o que? Vai fazer o que? Em BC? Vou Aproveitar o jeito Entendeu? Vai a minha mãe Entendeu? Vai todo mundo Pra levar ela Pronto comigo E ela vai ficar aí Vou me acalmar Escrever a cabeça Sem eu mudar de ideia Talvez eu deixe ela voltar Aqui a te visitar Mas Eloísa Fala a verdade Você não é feliz aqui na mansão? Sou Então Você tem as amigas Tem a Yasmin Sua irmã Tem o Jotinha Mas você quer ir? Elo Eu não quero ir Mas a minha irmã tá mandando Ai, mas escolhe Se não, não é assim Peraí, gente Peraí, calmaí E você vai pra onde? Eu vi umas fofoca Que você tava no beco Você vai levar Eloísa com você? Não, peraí Ó, Bruna Bruna Vamos fazer o seguinte Vamos lá pra casa Vamos tentar e conversar sobre isso Pode ser? É, pode Só que é o seguinte Vamos, Gabi Eu te devolvo a chave Mas lá vocês duas Entra aí Vocês vão junto com ela É Não, não vai lá Vai ser que a gente vai pra casa É Elas são malvadas Eu vou Vai Vai, Jotinha Vai E as malvadas também, vai Segurança Isso Vai Agora? É claro pra saber Você não vai levar a menina Se passar É, você não vai levar ela sem roupa Sem as coisas Cadê tua responsabilidade Ela vai embora sem roupa? Tua responsabilidade Porque ela quase morreu E eu cuidei Tá, tá Vamos conversar com calma Mas ela vai comigo Ai, meu Deus Vamos tomar um suco de manga em casa Ô, meu Deus Gabriel, o que a gente faz? A gente não pode deixar ela levar a Eloísa O que eu falo pra Gabi Kowalski, gente? A gente não pode deixar ela levar a Eloísa Embora de casa Não, não Eu gosto muito da Eloísa Ela não pode levar E ela é doida Eu não confio nela Ela mais viaja do que em Londrina Ela não vai cuidar dessa criança direito O que eu faço? Ai, gente A Elo não pode ir embora Tá todo mundo triste Ela é rebelde Mas todo mundo gosta dela, né, Olivia? Agora que vocês começaram a se dar bem Olha o Jotinha Jotinha tá chorando Gabi, tá vendo? Todo mundo gosta da Eloísa E outra Eu tenho que matricular ela na escola ano que vem Ela acabou de fazer prova pra ganhar bolsa Tá, então ano que vem a gente vê isso aqui Agora ela vai passar as férias dela comigo E já tá decidido Ai, meu Deus Gabi, não Gabriel, deu certo Ai, meu Deus do céu Eu não acredito nisso Elo Fala com a Gabi Explica pra ela que você é feliz aqui Mas é sua irmã Conversa com ela Vamos conversar, vai Ai, fica quieta vocês Gabi, você não quer pensar um pouquinho mais? Não tem mais como pensar, Bruno Já tá decidido Já tá prontas as coisas? Mas você viaja um monte Você não vai dar conta de cuidar dessa criança, Gabi Ai, que boa A sua irmã dela Eu sou bem cuidadora Mas a Eloísa é difícil A Eloísa tem toda uma vida aqui Tem o Jotinha Tem as meninas Ela tá acostumada com a vida aqui na mansão Bruna, não vai nem deixar eu ter despedido aí Não dá tempo hoje A gente tem que ir hoje pra BC Ela tá lá na casa da tia Não dá, não dá A gente tem que ir hoje A gente tá atrasada É, as meninas estão na minha mãe É que são como irmã pra elas Elas moram juntos, dormem juntos São como irmãs Mas eu sou irmã de verdade Ela vai comigo Tá decidido Deixa eu aqui Gabi, eu sei que você não consegue Na vida agitada que você tem De viagem, balada, trampo Você não consegue ter tempo de cuidar A Eloísa vai pra mim Eu vou cuidar, a Eloísa A minha mãe vem comigo, entendeu? Se eu precisar sair A minha mãe vai cuidar dela E pronto Tá decidido E daqui depois das férias Que mãe? Depois das férias Beleza, vou dar Ela tá acostumada com a gente A Eloísa mora aqui Eu cuido dela Olha, só porque você gosta muito Mas se eu voltar no saga Depois das férias Se eu mudar de ideia Talvez você possa vir aqui Mas Gabi, isso não é saudável Pra criança, entende? Ela tem uma vida estável Que não é saudável Ela se picar por abelha E quase morrer, né? Mas eu não tenho culpa Coisas acontecem Eles são crianças Eles brincam Tem que ir A gente tem que ir Eu não vou mudar de ideia, Bruna Não é você que vai me fazer mudar de ideia Olha, Gabi Eu te ajudei a conseguir A guarda dela O ponto do seu quadraço Mas ela tá aqui Todo esse tempo com você Agora eu decidi Ela quase morreu E vai passar as férias comigo E é isso O que a gente faz? O garota não Você não fala comigo Sim, ela não te quer Ela não te quer Eu vou dar um jeito De voltar Eu vou dar um jeito Deixa ela se despedir das crianças Pelo menos Vai, dê um abracinho na Elo Gente E o Jotinha, coitado E o Jotinha Ela não te quer, menina Vai passar as férias Leva pelo menos o Jotinha junto Sei lá O que, Jotinha? Não tem nada Deixar na mojada Rapidinho É sério Deixa eu ver Arruma vontade pra namorar Nem você Arruma vontade pra namorar Senta aí Oh, meu Deus Ai, gente Nossa, que pau Ai, Gabriel O que a gente faz? Eu falo pra ela Que eu vou entrar Com o processo de guarda E eu vou tomar a Heloísa dela É isso, então, gente Olha, Gabi Você tá sendo muito radical, tá? Deixa eu ligar pra ela, entendeu? Deixa eu ligar Ela pode até te atender Ah, você pode fazer A grande gentileza De deixar a Heloísa me atender Sim, ela pode até Você pode falar Por WhatsApp, assim Eu falei Olha, a Heloísa é quase uma filha pra mim Eu que cuido dela Muito mais do que você e sua família Eu vou te avisar desde já Você vai levar Porque você tem a guarda E você tem a guarda dela Porque eu te ajudei a conseguir Do seu padrasto, né? Sim Mas tô te avisando desde já Obrigada por isso Eu cuido dela Eu cuido dela Você tá sendo muito injusta E eu... Tá, tá sim Ela é muito irmã Porque ela... Eu vou levar Antes que ela te ar Vem cá Eu vou entrar com o processo de guarda, tá? Eu vou tirar essa menina de você O processo de guarda Mas você não me encoma Por quê? Porque a gente tá aqui Tá praticamente casado Nós somos contas dos pais dela Você não pode só chegar aqui do nada E levar a criança Ela também tem que passar um tempo comigo, né Bruna? Eu tenho que voltar Eu vou dar um jeito Tá bom Tá bom, manda mensagem pra mim Você me manda mensagem todo dia Você liga? Você liga? E que dia ela volta? Ela tem escola Ela tem escola Ela pegou tudo? Pegou seu ursinho? Pegou seus remédios? Se não pegou, eu compro Gabriel, o que a gente faz? A gente não vai se pisar aqui A gente não vai se pisar aqui? Eu vou atrás dela, tá? Isso não vai ficar assim Você não pode tirar ela da vida dela Boa sorte Eu vou entrar com o processo contra você, Gabriela Boa sorte Elô Elô Eu vou dar um jeito, tá? Manda mensagem pra mim Me liga todo dia Me fala como você tá Eu vou dar um jeito, tá bom, Elô? Manda mensagem pra mim O que a gente faz? O que a gente faz? Eu acho que não tem muita coisa Que a gente possa fazer, sabe? Por agora Mas eu te juro Eu vou entrar com o processo Tchau, Elô Tchau, Elô De praia Praia Ela não nada direito Cuida dela Até porque ela abriu a cabeça na piscina Tchau, Jona Tchau, Elô Tchau, Elô Eu vou entrar com o processo, tá, Elô? Eu vou pegar sua guarda Pra nunca mais ninguém te levar, tá bom? Tá bom Pede pra voltar Faz ela ser racional Você tem escola Você tem escola Você acabou de ganhar a bolsa Tá? Coitada da Elô Oh, meu Deus Liga pro Jotinha também Tchau Ai, tchau O que a gente faz? Não tem isso Nem tem isso E como que ela tá levando a Luísa? Será que ela vai deixar a Elô voltar? A gente vai ficar sem a Elô Oh, meu Deus Como que a gente fica sem a Elô? Tchau, Elô Oh, meu Deus Gabriel Parece que eu ando louca Levo aí as minhas Me fala que você colocou Um rapido na bolsa dela Jotinha Você tem a localização dela Não tem? Você tem a localização dela, né, Jotinha? Ah, mas ela vai estar longe Oh, meu Deus Jotinha Não fica assim, não Conversa com a Elô A gente vai dar um jeito, tá? Eu vou dar um jeito Eu vou entrar com o processo Contra essa irmã louca dela Eu vou pegar a guarda Dessa criança pra gente Gabriel, você tá preparado Pra gente adotar a Luísa de verdade? Vamos adotar, né? Legalmente Oh, Jotinha Não fica assim A gente também tá triste Não fica assim, não, Jotinha A Elô vai voltar A gente vai dar um jeito De trazer a Luísa de volta